Obrigado Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou E vou fazer um destaque sobre isso, dependendo daqueles dois homens que disseram Não há mais cristão, no caso da mulher dos ovos fritos Mas vocês já pararam pra pensar que eles tinham razão, eles não criticaram por não ter razão Pra quem não sabe da história, os três homens ali, amigos, conversando, bebendo E eles, dois, começaram a falar dos crentes e dois disseram, não há mais cristão Não há mais cristão Aí foi quando o marido disse assim, o outro disse assim, não, eu conheço uma que é cristã e genuína Eu conheço, ah sim, vocês estão enganados Aí disse, aí minha esposa Mas veja bem, os dois Eles falaram Vou defender né, eu, Creve e Caetano Porque talvez eles não estavam vendo mais exemplo dos crentes Não estavam vendo mais exemplo Porque o cristão Parece que nós cristãos, parece não, não podemos cometer erros né Falhas aos olhos do ser humano aí fora, do homem fora A gente estava conversando ontem com o irmão da Cristã no Brasil sobre esse assunto Qualquer erro que nós cometermos O mundo aí fora vai As pessoas aí fora vai Né Elas estão atentas, elas sabem como o cristão se procede Por mais que elas podem não crer como o cristão Não crer seguir o cristão Mas elas sabem como o cristão se procede Em tudo Não falar Não agir Não vestir Em tudo Em tudo, em tudo, em tudo Eu lembro uma vez eu e um irmão Andando assim Indo pra casa E ele conversando um assunto Ah, fulano me deve tanto dinheiro E Um ímpio né Não me paga né E eu brinquei com ele Naquele tempo eu era professor de Karatê ainda E eu brinquei com ele Fala, se ele me pagar tanto eu vou lá e Dou uma surra nele Fala, se ele pagar Tinha uma pessoa na escada Olha o que eu disse isso Cruzei debaixo da escada Pessoa olhou pra baixo e falou assim Mas vocês não são crentes não? Desde quando que crente pode Brigar? Aí nós tivemos que nos Não, é uma brincadeira Vamos fazer isso aí É uma brincadeira Mas você vê Até mesmo Eles estão atentos Atentos Uai, senso é um crente não? Que a gente pode brigar? Mas esses dois Talvez eles tinham razão Esses dois homens Né Talvez Os que estavam Em suas vidas Aonde eles enxergavam Não dava Mais Testemunho de Um cristão E eu disse pro rapaz Ontem E disse hoje pra ele Foi lá Eu perguntei pra ele assim Me mostre um cristão Genuíno Eu até brinquei com ele Vou te dar um mês Dois meses Pra você pensar E me trazer a resposta Hoje eu disse pra ele assim Aí depois eu citei Vários cristãos Né Mas eu brinquei Quando eu disse Que era a pergunta Eu queria que você dissesse Não, eu sou um cristão Eu Eu sou Né Quando a gente fala Indaga assim A gente quer ver a resposta Da pessoa assim Não Eu não sei os outros Eu sou Eu estava conversando Com um cristão E eu sei que ele é um cristão Aí eu falei Que eu queria ouvir A sua boca Sem responder isso Mas de fato Irmão Eu trouxe um Um estudo Sobre O cristão O crente Narcisista Essa semana De fato Por quê? Porque Essas As pessoas Talvez não deram Testemunho Pra esses dois Personagens O qual Nunca Ninguém falou De esses dois Personagens A favor Só contra Talvez eles Estavam Fadigados Não via mais Nenhum crente Genuíno Que coisa boa Você conversar Com um cristão Coisa boa Você ter um diálogo E a coisa vai Você começa A ouvir Né Medir O espírito Eu falo Conversa cinco minutos Com a pessoa Eu já sei Qualidade de espírito Tem Então você vai Conversando 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 Né E a gente Conhece muito Cristão Genuíno A gente fala De uma forma Assim Pra impactar As pessoas Às vezes E pra pessoa Se defender Nem mostrar Não Que nem fulano Aí o menino Que não é crente Falou assim Ó Essa pessoa Que está falando Que é um cristão Eu sei Que é um cristão Porque lá Na escola Eu estudei com ele E ele era Assim 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 Assado Aqui ele era um cristão Olha Uma pessoa Que não é cristão Reconheceu Realmente Ele é um cristão Né Então a gente Mas em primeiro lugar A gente tem que olhar pra gente Falando Calma lá Eu sou Um cristão Você está falando Que um cristão É genuíno Aquele marido Aquele outro homem Não tinha essa condição Mas ele podia dizer Não Pera lá Minha esposa É Eu conheço ela A atitude dela O andar dela O falar dela Quando está sob pressão Eu conheço ela Né Mas ela Não só cria em Jesus Mas como Padecia Pelo nome de Jesus Isso é Formidável Daria pra nós Pregar sobre isso aqui Mas eu vou pular Daria pra pregar sobre isso aqui Porque ela Quando bate a mão Num prato Com os ovos Do bacon E cai no chão Naturalmente Normalmente Nós iria retrucar Nós iria dizer Ô esposa Você está louco Dessa hora Primeiro que ninguém Ia fazer ovos Com bacon Duas horas da manhã Né Tardão assim Mas se fizesse Talvez Você é uma obra Agradecida Rapaz A gente faz pra você Tardão Pra ser esses dois Capangas seu E você faz isso comigo Né E ela não estaria Errado também Mas ela Escolheu Padecer Pelo nome De Jesus Aqui que está A coisa Que eu preciso Você precisa Todos nós precisamos Né Mas eu olho isso Fazer eu preciso Eu preciso disso É escolher Eu padecer Não somente Crer Mas padecer Isso é padecer Então ela Pôde ajuntar Tudo ali E cantar um hino Sofreria Jesus Carregaria Jesus Sua cruz Sofrendo E eu Não posso carregar A minha Então quando ela Cantava Vocês sabem Da história Aqueles dois Que estavam céticos Não existe mais Crente Mais cristão E pera lá Pera lá Isso aqui é real Ela é uma cristã Genuína mesmo É real Né Ela não é Uma crente Narcisista Que é tudo Do seu jeito Do seu gosto Né Para a glória Sua Não Ela é real Ela está padecendo Porque ele sabia Como que era Um genuíno cristão Deveria se comportar E aquilo trouxe A conversão deles É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando É disso que eu preciso Então ele não é disso Que nós precisamos Numa escola No trabalho Né Em todos os lugares É bonito Você ver Um ímpio Dizer Não Aquele jovem Lá Eu conheço E ele citou O comportamento Dei na escola Os jovens É isso que você Existe na escola Que os outros Dá testemunho De você Pera lá Existe um jovem Cristão sim É o fulano Né Alguém Tem que testificar De vocês Na escola As pessoas Têm que testificar De mim De você De você De você Então a gente Precisa Né Recomeçar A construção Dessa casa Né A estatura Do varão perfeito Essa mulher Ela tinha A estatura Do varão perfeito Essa mulher Tinha Ela tinha O marido dela Se ela Conhecesse Essa mensagem Ele podia ter Esfregado Lá no bar Pera lá Ela Tem a estatura Do varão perfeito Mas vamos terminar De ler isso aqui Não façais Completar o meu gozo Para que sentais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ano Sentindo uma mesma coisa Não façais Por contendo Por vangloria Mas por humildade Quer dizer Não faça nada Por narcisismo Essa era uma lição Né Para todos Na era Que nós vivemos Aonde tudo é Né Tudo é Self Tudo é selfie Tudo é Rede social Tudo é Em torno De si Não é Por vangloria Por humildade E cada um Considere os outros Superiores A si Mesmo Ah Aqui é onde Eu me reprovo Aqui é onde Muitos se reprovam Nós precisamos Encarar os fatos Eu preciso Tratar As pessoas Maiores que eu Acabou Você sabe como Que é o exemplo Disso É Um filho Trata o pai Maior que ele Né Sempre Os filhos Corretos Um funcionário Trata o patrão Maior que ele Porque é maior mesmo Entendeu É maior É Mas nós deveríamos Tratar Eu creio que todos Como patrão Né Né Eu tratar o pastor Ivan com meu patrão Mão Andro com meu patrão Mão David com meu patrão Mão Tiago com meu patrão Mão Miquela com minha patroa Mão João com meu patrão Eu tenho que aprender isso Cada um de nós Tem que aprender isso Cada um de nós Porque senão Nós Não se enquadra Com Com a escritura Aí Essa está tudo Irmão perfeito É a casa Racha Por isso que as casas Tudo rachado Espiritual Casa espiritual Casa espiritual Eu estou dizendo Nossa Eu estou dizendo Combo Está entendendo É no combo Porque As casas Estavam rachadas Por isso que os dois Falam assim Não existe mais O que eu vejo É a tapera O que eu vejo Por isso é a tapera E no mundo denominacional Vocês sabem É a tapera É a tapera espiritual Você salva alguns Individuais Mas Para nós Né Eu não quero Uma casa espiritual De uma tapera Rachada Vazamento Isso e aquilo Vamos terminar aqui De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Dois versículos Chave aqui Considere Né Os outros Superiores a si mesmo Eu não posso Ela é maior que eu Tenho que respeitar Eu preciso respeitar Ela é maior que eu É maior que eu É maior que eu Maior que eu Aí você faz o mesmo Com o irmão Ela é maior que eu Ela é maior que eu E isso aqui Vai gerar o que? De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Olha Dá para tirar Imprimir isso aqui E pregar Fazer um quadro Isso aqui na parede Para refletir Todo dia Que o Jesus Né Sendo informe De Deus não teve Por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou-se Vaziou-se De si mesmo Tomando a forma De servo Servo Fazendo semelhante Os homens E achando A forma de homem Milhou-se a si mesmo Obediente Até a morte Morde a cruz Medite Né Grave aí Sem dúvida Isso deve Fazer nós Meditar Dia após dia Nisso aqui Né São chaves Ai Tem alguma Um bate Tem uma discussão Tem alguma coisa No trânsito É maior que eu Ô Desculpa Né Na empresa Um funcionário Enclencando com você Trate ele com o seu patrão Pronto Acabou Ah Mas ele não é Meu patrão É questão de tempo Você ganha ele A Bíblia A Bíblia É tremendo demais Ah Mas vocês não Respeita Como fosse o patrão De repente vai olhar Não Mas ele é bom demais Você é um crente Olha Eu humilho Eu faço isso Faço aquilo E mesmo assim Tá me dando honra Mesmo assim Tá me respeitando Mesmo assim Falando bem de mim Em tudo Em tudo Em tudo